Vamos lá, vou pegar a tinta aqui, tá? No caso a cortina líquida e vou aplicar pelo menos 3 demões aqui em cima, tá? Pra fechar toda essa película aqui. Denis, não tô entendendo nada. Tu fez um trabalho bonitão aí de cor de ouro e agora tá escondendo tudo? Sim, daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado. Galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. Você sabe o que é isso aqui? Joga fora. Já viu jogado no lixo e não pegou? A partir de hoje você não vai jogar mais fora e você também, se ver no lixo, você vai pegar pra você fazer uma reciclagem que eu vou estar te ensinando. Ó, aqui dá pra gente fazer diversas coisas. Isso aqui é o agitador da máquina, um chama de turbina, né? É o que roda e faz agitar pra lavar a roupa, tá? Por algum motivo jogaram fora, acredito que seja por essas paletas que quebrou aqui. E quem pegou? Quem pegou foi a Mozão. Mozão foi no lixo e pegou. E a gente vai estar reaproveitando, tá? Isso aqui dá pra fazer Ns coisa, galera. Ó, dá pra gente pintar, botar flores aqui, já virou um jarro. Se a gente inverter aqui, sim, ele vira uma luminária. É, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra botar uma banqueta aqui em cima. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Com a madeira bem lixadinha, ó. Ó, tá vendo? Já vi uma mesinha de centro aqui bem legal. Só que o Denis vai fazer outra coisa mais fácil pra você, tá? Presta atenção aí, ó. A gente vai fazer uma coisa bem facinho aqui. Primeiramente, eu vou limpar, tá? A gente vai limpar tudo isso aqui, lavar pra tirar qualquer marca de gordura e etc. E na volta, eu vou te mostrar um projetinho bem fácil, mas que vai ficar o quê, Mozão? Coisa linda. Então, guarde aí. Ó, depois de ter limpado tudo, tá? Deixa tudo limpinho. Correr uma lixa bem fininha. E o que que a gente faz, ó? Splay. A cor, você pinta na cor que você quiser, tá bom? Então, vou dar, ó, uma demãozinha bem caprichada aqui desse spray da cor preta. E vai acompanhando aí que o projeto vai ficar top, top, top. Ó, vou dar um verniz agora de uso geral pra proteção e pra dar brilho, tá? O spray que eu tinha era fosco, só que eu quero essa peça com brilho. Se tu comprar um spray brilhante, nem precisa. Mas lembrando que o verniz não é só pra dar brilho, tá? É pra proteção. Então, essa camada que eu tô dando aqui, ó, acaba trazendo brilho e protegendo mais ainda a pintura, tá bom? Então, ó, já eu tô quase finalizado a minha base. E agora a gente vai partir pro outro lado ali, que é o que eu vou mostrar pra vocês o que que vai ser feito aqui. Vamos lá. É... O que que eu vou fazer? Fiz a base. Agora vamos fazer o tampo. Como eu falei pra vocês, você pode fazer uma madeirinha, você pode pegar uma bolacha de madeira e botar também. Eu fui pelo mais baratinho. mandei cortar um vidro redondo, tá bom? Esse vidro aqui nós pagamos 20 reais. É um vidro, vidro comum, tá? Só que eu não vou botar só o vidro branco ali em cima, que a gente leva sempre algo a mais. Então a gente vai fazer um trabalho aqui, cor cada um faça a sua. Eu poderia derramar um epóxi, poderia pintar esse vidro de branco, mas a gente vai fazer um trabalho de marmorização. Vou estar utilizando o spray na cor dourado, tá bom? E mais alguns apetrechos aqui. Então o que que eu faço, ó? Com o spray dourado, a gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Denis, ficou feio. Será que ficou feio? Então, ele fica feio como um risco duro, né? Um risco principal duro. Mas se eu vim aqui e botar um pouquinho de thinner aqui na estopa e a gente começar a desenhar esse veio, como se fosse mesmo um veio real, ele não vai ficar feio, tá? Então aqui, a gente que desenha, ó. Estou fazendo um veiozinho mais fino, ó. Eu posso pegar aqui também e fazer um mais grosso aqui, ó. Assim. E aqui eu venho e tiro um pouco dessa camada, ó. Só na parte de dentro, ó. Então aqui é a gente que vai criar, tá? A gente que vai criar nossos veios. Veios e contra veios, tá? A gente vem, ó. Aí aqui é talento, tá? Você vem, ó, trabalhando todo o teu veio, ó. Ó, ó. Você vem tirando e vem fazendo desenhos, tá? A princípio, você olha e não entende nada, tá? Você vai falar, Nossa, aí vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo feio. Mas depois que eu começar a transformar esse veio aqui, aplicar as outras camadas que vai ser aplicado, você vai entender que isso aqui vai ficar muito bonito. Então, a princípio, eu vou tirando, tá? Vou desenhando. A hora que eu chegar com o... A hora de fazer o veio mais fino, eu mostro pra vocês aqui também. Ó, como é um tampo pequeno, a gente não vai botar tanta informação de veio. Tá vendo essas linhas mais finas de dourado? Não sei se a mozão consegue pegar. Perfeito. Ó. Denis, como é que você fez? Aqui, ó. Buxinho, ó. Display. E, ó, a gente procura sempre o ângulo do risco, ó. Ó. Pra sempre trazer em harmonia, ó. Ó. Ah, Denis, mas tá ficando um pouquinho transparente. É isso mesmo que eu quero. Eu não quero que fez toda a película do vidro, não, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar algo pra vocês surpreendente, ó. E assim eu vou fazendo. Aí aqui eu posso vir fazer mais um veio, ó. Botei um pouquinho de display aqui, ó. Isso aqui é uma bancada nossa de trabalho mesmo. Você pode trazer, ó, mais um veiozinho aqui, ó. Bem fininho, ó. Tá vendo? Aí cria outro pra outro lado. E depois eu venho fazendo o mesmo contorno até eu fechar com esse risco mais fino. Aí eu espero secar e vou trazer a cereja do bolo pra vocês. Vamos lá, ó. O display já secou. Sempre eu pinto uma pintura por cima da outra. Isso aqui é a parte lisa do vidro, tá? É a parte que vai ficar pra cima. E essa parte das costas aqui é a parte onde eu vou botar outra pintura aqui em cima. Vou sobrepor. O que a gente tá utilizando aqui é a cortina líquida, tá? Da LT Shine. É um produto que você consegue fosquear vidro ou consegue pigmentar e ter uma... uma... uma pintura bem resistente no vidro se tá dando que o vidro é liso. Beleza? Ó, ela é leitosa assim mesmo, tá? Mas ao secar, se você aplicar ela assim, ela fica como um jateamento de areia no vidro. Por isso que o nome é Cortina Líquida. Você encontra no site www.escutoveio.com No meu caso, eu vou pigmentar de preto, tá? No caso, eu vou botar pigmento preto, ó. E vou pigmentar de preto, tá bom? Que a gente vai fazer uma pintura ali de preto. Lembrando, galera, que cor cada um faça a sua. Então, vou pigmentar aqui e já volto. Ó, vamos lá. Vou pegar a tinta aqui, tá? No caso, a Cortina Líquida. E vou aplicar pelo menos três demões aqui em cima, tá? Pra fechar toda essa película aqui. Denis, não tô entendendo nada. Tu fez um trabalho bonitão aí de cor de ouro e agora tá escondendo tudo? Sim. Daqui a pouco eu vou te mostrar o resultado, tá? Vou dar três demões aqui e vou trazer uma linda finalização pra vocês poderem estar vendo. Fala, galera. Finalização do trabalho. Olha a gracinha que ficou. Fizemos uma mesinha de centro, tá bom? Olha aí. Com a turbina, pintei de preto brilhante, tá? Ou seja, preto fosco e apliquei um verniz pra dar mais proteção. E ficou dessa forma. Denis, mas você não tava fazendo a pintura marmorizada? Sim. Olha aqui. A cerejinha do bolo vem agora. Ó. Olha isso. Se você quiser, você pode ter uma pintura marmorizada. Lembrando pra vocês que eu botei solto pra mostrar o verso do vidro, tá? Mas quando você for colocar teu vidro aqui, tu pode colar com cola quente, pode colar com a fita dupla face ou até mesmo com a tech bond. Você cola e você vai ter uma mesinha presa aí. Olha como é que ficou. Muito lindo. Uma gracinha. Algo que ia pro lixo. Entupir valões, rios, córregos. A gente reciclou e tá trazendo algo novo pra vocês. Me diz aí que nota você dá nesse trabalho. Me diz aí qual dos dois lados você deixaria. Ela toda preta ou ela com esse marmorizado. É uma maneira de você estar me ajudando. E essa turbina de máquina de lavar ou de tanquinho, que foi pegada no lixo pelo meu mozão. Eu transformei utilizando o spray, um pouco de pigmento, né? Um vidro e muita criatividade. E esse projeto dessa bezinha ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Tchau, galera.